Olá, boa tarde. Acompanhe agora as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. O presidente Michel Temer participou agora há pouco da cerimônia de sanção da lei que reestrutura os quadros de oficiais e de praças da Marinha. O repórter Paulo La Salve acompanhou o evento no Palácio do Planalto e explica para a gente ao vivo o que é que vai mudar. Olá, Paulo. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, a principal mudança é a possibilidade de mulheres ingressarem no corpo de fuzileiros navais. Até a sanção desta lei pelo presidente Michel Temer, esta possibilidade era restrita a homens. O ministro da Defesa, Raul Jugman, disse que a sanção deste projeto de lei, desta lei pelo presidente Michel Temer, é um ato simbólico e acaba quebrando um paradigma, aquele que determina que a guerra é um monopólio masculino. O ministro da Defesa também explanou aqui, junto aos convidados, nesta cerimônia, que esse processo de uma maior igualdade entre homens e mulheres, ele se replica em outras forças, como, por exemplo, no exército e na aeronáutica, e acaba deixando o Brasil, a sociedade brasileira melhor. Vamos ouvir agora um trecho do discurso do ministro da Defesa, Raul Jugman. É importantíssima a luta das mulheres por igualdade. É uma luta delas. É uma luta que cabe aos homens apoiar. Por uma razão muito simples. A igualdade conquistada pelas mulheres nos fará ter uma sociedade melhor, mais respeitosa do direito de todos. A lei sancionada pelo presidente Michel Temer também determina que civis e militares sigam as mesmas regras em concursos públicos para cursos de formação de oficiais da Marinha. O presidente Michel Temer defendeu que esta igualdade entre homens e mulheres é um princípio constitucional. Vamos acompanhar. Não se faz mais do que cumprir o preceito constitucional. Vocês sabem que até 1988, a regra da igualdade estava assim formulada. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, raça, etc. Hoje não. Hoje a regra é homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Significou uma ascensão, digamos, jurídica da mulher naquele momento da Constituição de 88. E comemos uma luta que vem de muito tempo. Vem lá de 32, quando a mulher que era excluída da cidadania começou a votar e a escolher, portanto, os seus representantes. De modo que eu cumprimento com muito agrado a Marinha Brasileira, a Marinha Brasileira, por esse gesto. Uma outra cerimônia relacionada às Forças Armadas aconteceu na manhã de hoje na Base Aérea de Brasília. Foi o evento de apresentação dos novos oficiais. O presidente Michel Temer foi acompanhado da primeira-dama, Marcela Temer, e recebeu os cumprimentos de fim de ano dos oficiais-generais da Marinha, Exército e Aeronáutica. Em seu discurso, o presidente destacou o desempenho das Forças Armadas no cenário internacional, como a missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, a MINUSTA. Não se faz mais do que cumprir o preceito constitucional. Vocês sabem que até 1988, a regra da igualdade estava assim formulada. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, raça, etc. Hoje não. Hoje a regra é homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Mas significou uma ascensão, digamos, jurídica da mulher naquele momento da Constituição de 88. E comemos uma luta que vem de muito tempo. Vem lá de 32, quando a mulher que era excluída da cidadania começou a votar e a escolher, portanto, os seus representantes. E hoje pela manhã também, o presidente Michel Temer participou da comemoração dos 10 anos do Programa de Educação à Distância da Fundação Ulisses Guimarães. Veja como foi. No evento da Fundação Ulisses Guimarães, o presidente Michel Temer reafirmou a necessidade de fazer a reforma da Previdência Social para equilibrar o sistema de pagamento de aposentadorias. Também destacou outras medidas que vêm sendo adotadas pelo governo, o que, segundo ele, tem ajudado na recuperação do país. Quando nós assumimos o governo, trouxeram-me a hipótese da reforma do ensino médio. E eu disse, olha, vamos fazê-la, isto é fruto da minha experiência, por medida provisória. Porque ela já foi debatida por mais de 20 anos, sem que viesse à luz. E agora, se nós não fizermos rapidamente por uma fórmula, digamos, mais concreta, mais palpável, mais sensível, também não vai sair. Será mais um projeto que vai ficar lá pelo Congresso Nacional. Vocês sabem que houve muita oposição, ocupação de escolas, etc. Aquilo debateu-se durante quatro, seis meses e, ao depois, a medida provisória foi aprovada, convertida em lei e, hoje, é aprovada por 95% de todo o setor educacional do país. E não se fala mais na oposição, seja a PEC do teto, seja a reforma do ensino médio. Ao depois, fizemos a modernização trabalhista. O ministro da Casa Civil da Presidência, Eliseu Padilha, também falou sobre a reforma da Previdência. Disse que o governo segue empenhado e que o tema é prioridade para o Brasil. O Brasil precisa de uma reforma da Previdência. Não é o governo Temer. O orçamento de 2018 já está aprovado. Nós teremos agora as consequências para o Brasil, para os brasileiros, para aqueles que têm a sua aposentadoria e querem ter a certeza que vão continuar recebendo, e por aqueles que vão se aposentar e terão que ter também a certeza que seu direito será respeitado. E na medida em que os parlamentares voltem para as suas bases, eles conversando com as suas comunidades, eles vão ver as mudanças que aconteceram na opinião das suas comunidades, seguramente nós teremos, em fevereiro, mais votos do que nós temos agora. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto